Eu sei, muitos casais estão se separando Muitos sonhos estão se acabando Mas com a gente vai ser diferente Eu sei, muitos por aí não ligam mais pro amor Se deu certo, deu, se não deu, acabou Diz que nada é pra sempre Mas é que o pra sempre só dura Se tiver esforço da gente Amor de verdade E pra mim é assim É pra eternidade E não existe fim Amor de verdade E não tem ponto final Se algo der errado A gente volta à fase inicial Eu me declaro de novo Que a gente casa de novo Pra ter você eu faço tudo igual Eu sei, muitos casais estão se separando Muitos sonhos estão se acabando Mas com a gente vai ser diferente Eu sei, muitos por aí não ligam mais pro amor E se deu certo, deu, se não deu, acabou Diz que nada é pra sempre Mas é que o pra sempre só dura Se tiver esforço da gente Amor de verdade Amor de verdade E pra mim é assim E pra mim é assim É pra eternidade E não existe fim Amor de verdade 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 Obrigado.